Olá, meus amigos, como fazer uma arte no paintball, entendeu? No seu computador. Aí você escolhe uma foto, aperta o botão do mouse à sua direita, bota lá em editar. Espera que vai abrir o paintball. Pode botar uma foto sua. Aí você vai chegar aqui no pincel, pegar o modo do display, pegar aqui no tamanho, aumentar a linha, aí você vai fazer um cabelo. Ó, cabelo. Black Power. E eu, fazendo um cabelo Black Power. E aí? E aí? E aí? Viu? Vai ficar bem Black Power. 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 Viu? Vai ficar bem Black Power.